Oi, minha gente! Simbora pra mais um vídeo nesse canal. Começando um vídeo com vocês. Agora são 9h46 da manhã e eu tô lavando roupa. Hoje é sabadão, tô lavando roupa. Tô batendo a primeira máquina aqui, depois eu quero bater mais duas máquinas e a última que eu for bater eu já vou colocar pra secar. Separei tudo ali, ó. Tá uma confusão aqui, gente. Ó, ontem eu fiz petiscos, lavei a louça, mas deixei empilhada aqui. E agora é a loucinha da manhã também que ficou. Vou passar um pano nessa casa. Marcelo já foi trabalhar, Murilo já saiu, Lorena tá deitadinha ainda. Sabadão, né, gente? 9h e pouco da manhã tem que estar deitada mesmo, debaixo das cobertinhas, ainda mais de férias. E com esse tempinho não tem coisa melhor. E aí eu vou trazer vocês comigo nesse dia de hoje. Agora a parte da manhã vai ser de arrumação de casa. Vou deixar a casa bem gostosinha pra gente. Apesar que mais tarde a gente vai dar uma voltinha. Vocês vão tudo com a gente, vocês vão ver. Mas é isso. Já simbora começar mais um vídeo nesse canal. E vamos lá. Aí a gente já começa como? Colocando tudo no lugar, né? Já guardei aqui a louça. Tem mais copo aqui que o pessoal bebeu água. Vou deixar aqui. Que aí já livra aqui, ó. Vou tirar essa bagunça daqui. E a cozinha estando livre, parece que metade da casa já tá ajeitada. Com vocês a sensação é essa também? Agora, minha gente, já guardei as coisas que estavam lá na pia. Preciso esvaziar aqui a lava-louça, que ficou tudo limpinho desde o nosso petisco de ontem. Guardar isso daqui pra colocar o que tá lá. E olha como sai, gente. Sai muito perfeito. Olha o brilho do prato. Quem fala que lava-louça não é bom, eu acho que não usou direito. Porque isso aqui é vida. Aí agora, o que que eu faço, minha gente? Pega aqui, ó, meu fonezinho. Boto na minha zorebinha. Boto a minha série da Netflix, meu dorama que eu estou assistindo, que é Alquimia das Almas. Boto aqui, ó. E vou assistindo os treinos enquanto faço as coisas. A gente faz, que a gente nem sente. A melhor aquisição do mundo foi essa Alexa aqui. Uma cozinha, você não tem ideia. Alexa. Netflix. 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 Se inscreva no canal Minha gente, deixa eu mostrar como que ficou a casa aqui Acabou minha bateria e eu não vi que tinha acabado a bateria Daqui a pouco o telefone toca, daqui a pouco não sei o que Aí coloca a Lorena pra tomar banho, arruma a Lorena, dá almoço pra Lorena Acabou que eu nem terminei de filmar pra vocês Mas olha como que tá aqui Tudo arrumadinho, tudo gostosinho Passei pano na casa toda Lavei a cozinha Vocês viram aí um pedacinho Lavei tudo aqui, limpei esses armários aqui por fora Falta limpar desse lado aqui agora, né? Mas isso aí vai ficar pra outro dia Aí arrumei aqui, ajeitei o quartinho da Lorena Lorena já saiu Eu ia lavar o banheiro, mas não vou mais Aqui também, sem novidades Tudo arrumadinho Gente, tô na terceira máquina de roupa Deixa eu mostrar Primeira máquina é só essa daqui pra cá, ó, escuro Depois as coloridas Aqui nesse varal também Ainda tem um pouquinho de espaço Tô tampando aqui porque tem as lingeries, né? Vocês não precisam ver isso Aí já separei Aí já separei também as roupas brancas Pra colocar de molho E tô lavando mais uma máquina agora Que é essa máquina que vai lavar É toalha e jeans Então eu já coloquei pra lavar e pra secar Então quando sair dali Já só dobrar e guardar, sabe? E aí quando terminar Porque aí eu não consigo usar o tanque aqui Enquanto tá usando a máquina de lavar Porque a água escorre dentro do tanque, sabe? Então eu tenho que esperar Mas aí quando terminar Eu já vou colocar a roupa branca de molho E aí amanhã Se tiver espaço no varal aqui Aí já tiver alguma coisa seca Aí eu já faço Se bem que eu acho melhor esperar um pouco, né? Amanhã eu vejo o que eu faço Mas as roupas brancas já tá ali Pra colocar de molho E aí eu dei conta, gente Ainda tem cesta de roupa suja Mas ali agora é roupa de cama Então duas lavadas que eu der Acabou, sabe? E é isso Lorena já foi pra casa do priminho Hoje ela foi pra lá O Murilo me ligou Já tá chegando em casa O Marcelo também Agora são Eu tô assistindo um negócio ali, ó Agora são duas e vinte, ó Da tarde E eu acabei de acabar Agora eu vou pegar um cafezinho Sentar ali no sofá E pensar no que a gente vai comer, né? Porque eu dei um almoço super rápido Pra Lorena Mas não fiz nada Dei pra ela o que eu já tinha aqui E aí eu vou pensar Que eu vou fazer Aí dá uma tristeza De sujar a cozinha Depois que a gente termina de limpar, né? Gente, ó a cara de sono que eu tô Fui tomar um banho até Porque senão eu ia dormir O Marcelo chegou já tem um tempão Trouxe um franguinho assado Pra gente comer A gente comeu Eu ainda tô secando roupa Vocês acreditam? Ó, já tá até escuro Agora são seis horas da tarde E o Marcelo chegou Tá aqui jogado no tapete Jogando videogame Eu vim buscar uma tacinha de vinho Que é pra me dar mais sono ainda Do que eu já tô, né? E aí ficou tudo escuro E eu vou sentar ali agora O Marcelo pegou a cervejinha dele Eu peguei uma tacinha assim Um tiquinho de nada Que eu sei, gente Isso aqui vai me dar sono Olha a boleira Aí tomei um banho Lavei o cabelo já Porque eu quero que esse cabelo seque logo Já já a gente vai buscar a Lorena Lá no Bom Retiro E de lá a gente vai sair Pra comer alguma coisinha Aí eu já tomei meu banho Lavei o cabelo Pra eu não sair descabelada, né? E Jesus amado Olheira temos E olha minha boca como que tá Esse tempo assim, ó Vai deixando a boca toda grossa Aí vai abrindo, sabe? Aí eu não tenho Muita noção do perigo Vou lá e puxo tudo Aí fica essa belezura aqui Aí passei um trem aqui Pra dar uma aliviada E uma hidratada E é isso Tô por aqui Vamos terminar de assistir meu dorama Que faltam dois episódios Pra eu terminar essa temporada E ainda tem mais uma E eu julguei tanto esse dorama, gente Falei assim Ai, não gosto de dorama assim Tô assim, ó Doida, está talada nele Finalmente eu apareci decente aqui Acabei de passar um negocinho aqui Pra corrigir a olheira Toda vez eu falo isso, né, gente? Eu sei que é uma coisa Uma correção bem complicada de se fazer Mas aí a gente tenta A gente vai sair pra ir lá Buscar a Lorena Eu ia colocar a lente Esqueci E passei os trem aqui Agora que eu não vou fazer O que é loucura De pegar e colocar a lente Com o rímel Que eu já passei E aí borrar tudo Ah, não, então vamos de óculos mesmo De lá a gente vai sair Só pra comer alguma coisinha A Lorena já tá aguardando a gente E eu tô aqui com esse cabelo, ó Que eu lavei E não passei nada Ele secou assim Natural Aí eu tô o quê? Na expectativa de dar tudo certo Isso aqui Agora eu passei esse trequinho aqui, ó Gente, a embalagem tá toda escandalhada Mas é muito bom Ele tem dez vantagens pro cabelo Pode passar tanto molhado Como seco Ele é protetor térmico Enfim Pra não armar Ele ajuda a desembolar o cabelo Tá no finalzinho, ó Foi a magna que me deu É produto profissional Se eu não me engano Chama Pro Color É muito bom Tá no finzinho Aí eu passei aqui agora Tá até meio úmidozinho E eu vou colocar vocês aqui E vou secar esse cabelo No último vlog Eu vi alguma seguidora Agora eu não vou lembrar o nome Eu preciso, aliás, responder os comentários Esses dias foi tudo tão doido Que eu nem respondi vocês ainda No último vlog É, falou assim Jé, compra uma escova modeladora pra você Que vai ser bem boa Eu tenho, gente Eu tenho essa aqui Quando eu passo o secador É na intenção mesmo De fazer algo Sei lá Usar Os trens que a gente tem Sabe que às vezes fica aí Jogado nas gavetas Mas eu uso muito mais vezes Essa escova modeladora aqui Do que O secador mesmo E aí também teve outra seguidora Que falou assim Que meu cabelo tá sem os cachinhos Por conta das luzes Eu tenho certeza também Que sim Mas é muito engraçado Porque tem um lugar Que tá bem, bem, bem Bem encaixado ainda E tem outros Por exemplo Principalmente aqui na frente Onde tá bem esticada E não cacheia nem a pau Meu povo Nem a pau A gente vai lidando De que dá Deixa eu mostrar uma coisa Pra vocês aqui Que coisa horrorosa Que tá esse teto É só ficar esse tempo frio Olha o que acontece No banheiro aqui do quarto Detalhe Acontece isso No banheiro aqui do quarto E em volta Todinha da janela Ali do meu quarto também Por enquanto A janela ainda não está Mas todo ano é isso Aí o que eu tenho que fazer? Tá cala e cândida Quase passo mal A gente passa mal Porque é muita cândida Que tem que tacar Pra sumir tudo isso daí E aí some como Num passo de mágica E não volta mais Durante o ano todo Mas aí O ano que vem Nessa mesma época Onde a gente usa O chover muito quente E fecha tudo Que fica úmido Volta tudo É um horror E aí eu tô olhando Pra vocês aqui E olhando no cantinho Da tela aqui ó E aí eu tô vendo Esse negócio Tá me deixando doida já Enfim Bora fazer isso aqui Logo pra ir buscar A dona Maricota Que já são Oito horas da noite Tchau 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 Pronto minha gente Tô prontinha Tá aqui ó Tá vendo todo Ajeitadinho Nem parece aquela Que estava toda descabelada Só não gosto Porque logo que eu faço Aqui fica bem lambido Tá vendo? Isso aqui me dá um nervos Mas tá ótimo E o zain tá pequeno Assim de sono Viu? Bora Olha quem eu resgatei No Bom Retiro Brincou filha? Foi lá pro parque Brincou de skate Chupou Tomou açaí Foi legal? Foi Tava com saudade Ela entrou no carro Falou Tava com saudade Meu grudinho Aí agora A gente tá indo comer Vamos numa churrascaria Que tem aqui A Lorena tinha falado A cantina Que tem samba Mas acho que a churrascaria A churrascaria é mais gostosa Não é? Olha lá O Murilo quer churrascaria A Lorena quer pizzaria O que a gente faz agora? O que a gente faz? Pizza a gente comeu semana passada Essa semana aliás Pichuaria Pichuaria É isso Estamos aqui na Marginal Um trânsito Lascado Deixa eu mostrar São Paulo Gente São Paulo Olha isso Agora são 10h19 da noite 10h eu falei Tá? E olha como que tá a Marginal Aqui tá próximo do que? Vida Já passou a portuguesa, né? Acabamos de passar Pela portuguesa Quem é aqui da Zona Norte São Paulo Vai saber se localizar E gente Não tem horário mais Marginal Sábado Olha isso Quando eu falo Que eu quero ir embora Pro interior Vocês não acreditam Não tem horário mais Não tem horário mais E a gente Comemos Enchemos o bucho Comemos uma pequenininha Depois pedimos uma batata Não dá pra ficar gravando lá Porque simplesmente A música assim No talo Mas comemos, né vida? Só que Lá é gostoso Chama É Boteco Boa Vista A gente vem Toda hora E esquece Eu esqueço o nome Mas é muito gostosinho Eles tem a parte de grill Que é só carne Gente O ponto da carne Assim Do jeito que você pedir Vem A nossa é mal passada Porque a gente ama Muito bom Agora estamos indo pra casa Eu estou com Tanto frio Que vocês não tem noção Eu só estou com Essa blusa aqui Que a hora que a gente saiu Não estava tão frio assim Agora que é frio, né? Ah, mas não estava Desse jeito E o Marcelo também Agora que eu me liguei, vida Isso é jeans É fininho demais Gente do céu Eu estou morrendo de frio Estou toda anasalada Anasalada Oremos, né? Não vai dar nada errado Vai dar tudo certo Minha sinusite já se foi com Deus Ai, que medo Mas as minhas costas doem Vocês sentem dor nas costas Quando está muito frio? Eu não sei se é porque Eu fico tensa assim, ó Travada Dói tudo Aí agora Já ligamos o arzinho Quentinho do carro Estamos chegando em casa já Cheguei em casa Colocou um pijama quentinho Se jogar embaixo da escoberta E assisti um filminho ainda Agora são meia-noite e quarenta e oito Como é que é? Vida, dancinha? O molino está abraçando Como é que é aquele Que você faz assim, amor? Aquele que você faz assim, ó Na cabeça, assim Faz a ondinha O molino está abraçando Sim, sim Faz assim, gente Ele faz assim, ó Faz a ondinha Né, filha? Assim, ó Chegamos, graças a Deus Chegamos, chegamos Vamos arrancando O sapato E abrindo tudo Ai, meu Deus do céu Que dificilibilidade Arranca os treinos Ai Bom dia, gente Tudo bem? E eu peguei A câmera hoje da Jéssica Porque eu vou preparar Um pão na chapa Porque eu sei que ela gosta Então vocês vão acompanhar aqui comigo Um pão na chapa Normal Mas eu vou levar pra minha Pretinha lá na câmera Bom Aqui eu já peguei o pão Faca Os pratos Agora eu vou pegar aqui A manteiga Porque ela gosta Ela gosta bem Molhadinha Aqui já estão todas as coisas Manteiguinha Já peguei tudo O pão está ali Agora eu vou ligar esse treco aqui Que eu não sei mexer nunca Aqui Aqui E aqui Pronto Vou preparar agora O pão na chapa Da minha pretinha Bora Tcharam Não está aqui dentro Está aqui Estou colocado ainda dentro Do pote Então vamos Está aqui mesmo Agora vamos Colocar bastante Manteiga Que ela gosta Já está pronto Vamos para Outra parte T E olha como eu deixei a manteiga Ela fica brava Agora manteiga na chapa Bora Bom Aqui já está super quente E eu vou colocar O primeiro pedaço Colocar o segundo pedaço E E Ó Ó Uh Godosa Como eu não tenho a mesma habilidade dela De Com uma mão eu faço Com outra eu gravo Com uma Eu vou desligar aqui E já mostrar para vocês Ai queimei meu dedo Putz Escriva Já vou mostrar para vocês aqui O final só dele pronto Tá bom Já volto Aqui Aqui Tá E ela gosta Que ainda passa depois Ó Cafézinho já está pronto Que ela passa ainda a manteiga Aqui para ficar bem molhadinho Pau na máquina Bom gente Quanto o café está fazendo ali Igual falei para vocês agora Uma talagada de manteiga Vai ficar fina Molhadinho Outro Vou levar vocês aqui Ó Eu não tenho essa habilidade dela Ah meu Deus Bora lá Isso aqui não cai no meio do caminho Deixa eu colocar isso para cá Só que não cai no meio do caminho Não digaia nada Viu Bora Abri o pé E lá está ela Ah é nada Que beleza Você é Bona chata Obrigada Café da manhã Feito Check Minha gente Muito bom dia Já veio um Agora veio a outra Cama que nem coração de mãe Sabe Sempre cabe mais um E a gente acordou no domingo Como na preguiça Já ganhei um cafezinho na cama Marcelo está aqui também O Murilo já veio Foi-se embora Agora a Lorena veio E assim a gente fica Né não? Ah minha gente Vocês viram que coisa mais rica Do mundo Ganhei café da manhã na cama E ele saiu daqui Bem na pontinha do pé Eu tinha dado a letra Falei Hum Pãozinho na chapa Bem quentinho agora A gente ficou aqui na cama Jogado um tempão Aí já tinha batido a fome Eu falei Hum Um pãozinho na chapa Bem quentinho Gostoso Que delícia Vem Lorena Vem Murilo A gente ficou aqui conversando Depois voltaram Não sei o que Ai gente Tão gostoso né Tão bom quando a gente acorda assim Sem aquela coisa Aquela agitação Ai precisa levantar Precisa fazer isso Não é que gente Aqui de domingo É um mais arrastando que o outro Agora ele foi no mercado Pra buscar as coisas Que ele falou que ele quer comer Um macarrão Recheado Tô até com medo Do que esse homem vai trazer Mas vou fazer pra ele Depois ontem Que a gente chegou No fim A gente nem acabou assistindo Filme nenhum Já chegou todo mundo Querendo capotar A gente veio pro quarto Dormiu Tomou um banho rapidinho Bem quentinho Pra esquentar E desmaiamos O Murilo tinha acordado cedo A Lorena também Tava ansiosa Pra ir pra casa do primo Acordou cedo também Enfim Foi uma delícia A gente falou Que ia na churrascaria Ou na pizzaria né Chegamos lá na churrascaria 40 minutos de espera Eu falei Ah Marcelo Sinto muito Eu não tava com fome Mas eu tava com frio Começou a adunar Desfriar Ai eu falei Ai eu não vou ficar aqui esperando não Ai a gente veio pra Guarulhos mesmo E acabamos indo numa Num barzinho que a gente sempre vai Que é o Boteco Boa Vista E eu não consegui gravar muito lá pra vocês Porque a música tava absurda Eu já falei isso pra vocês aqui no vídeo né Agora o que eu vou fazer É editar vídeo pra vocês Pra colocar o vídeo de domingo No jeito Pra vocês poderem assistir Daqui a pouco eu vou começar A arrumar o almoço Como eu falei O Marcelo saiu pra ir lá Comprar as coisinhas O macarrão que ele quer E é isso Nosso sábado foi assim Produtivo de manhã As roupas que tava na secadora Ontem mesmo Antes de sair Eu não mostrei pra vocês Mas já deixei tudo dobradinho Que a gente tira da secadora Ela sai bem quentinha Então você só passa a mão assim E é super tranquilo Não precisa nem passar Aí dobrei Já distribuí Suas roupas pra cada um Tinha toalha Tinha calçadinhas Já tá tudo certinho Agora aquelas roupas Que estão no varal Eu tenho certeza Que hoje ainda não seca Mas tudo bem Não tem problema Amanhã acho que já vai tá sequinho Eu recolho tudo E lavo o restante E se Deus quiser Aquele cesto de roupa suja Vai ficar vazio Pelo menos Dez minutos Porque é assim que dura, né? O cesto de roupa suja Só dura dez minutos vazio E é isso, meu povo Eu espero que vocês tenham gostado De passar esse sábadozinho comigo Foi bem gostoso Agora bora finalizar esse vídeo Pra eu poder começar a gravar Meu domingo pra vocês Se você gostou Curte Porque me ajuda demais Tem um tal de hype aí Se tiver aparecendo esse hype pra vocês Eu não sei nem o que é esse tal de hype aí A blogueira de vocês de milhões aqui Não sabe o que é isso Mas se tiver aparecendo pra vocês Dá o tal do hype pra mim Se inscreve se você ainda não é inscrito E é isso Um beijo bem grande Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau.